e aí galera aluguel de jogos para ps4 é na ps4 mania serviço excelente segura e um preço camarada eu recomendo o whatsapp deles tá na tela e na descrição e aí como é que vocês estão hoje eu vou trazer uma copa do desafio online utilizando o meu time dos jogadores do campeonato brasileiro aí primeiro vou mostrar para vocês as combinações que eu fiz um tempo atrás para pegar esses jogadores né porque eu já dei um upada neles a galera tá pelo menos nível 20 25 temos que tomar cima do 30 a maioria bola bronze e alguns bolas pratas aqui no caso usei cruzeiro cabeçada 1,85m mais alto para pegar o zagueiro dedé o contato físico do dedé é muito alto eu já deixei ele acho que no nível 35 36 se não me engano o contato físico dele tá 89 ou 90 e o dedé ainda evolui mais só que ele começou a pedir muito xp né aí ficou complicado porque eu tava deixando no modo sim naquela semana que tava dando xp em triplo aí eu ia estudar e assistir meu netflix deixava ali no modo sim e upando os jogadores e renovava com eles começam bola bronze aí até sobrava uns gps tava até ganhando gps mas a intenção era só upar mesmo aí eu usei palmeiras e le buscando só bola bronze que vem o egídio se eu tivesse usado palmeiras e le buscando bola prata e bronze aí viria o egídio e o zé roberto mas aí eu preferi o egídio que no pés ele ainda tá no palmeiras mas é jogador do cruzeiro né já retornou para o cruzeiro é uma outra combinação que eu fiz e foi utilizando o olheiro meio atacante e o olheiro do ao alia fc dubai porque no pés o everton ribeiro ainda tá nesse time e no do flamengo né tem tipo o paulinho tem o paulinho do barcelona e o paulinho do guangzhou aí o evito ribeiro a mesma coisa e como o olheiro do ao alia fc dubai é barato aí eu comprei ele utilizei mais um mate já veio o everton ribeiro meio atacante bola prata um meio atacante muito bom e aí no caso todos esses olheiros de times foram compradas né que não tem como ganhar eles aí os preços variaram de 3 mil até 9 mil gps eu não dei 10 mil gps ou valor superior em nenhum dos olheiros e aí no caso aqui usei ld o olheiro do corinthias e olheiro de idade entre 25 e 29 anos para pegar o fagner esse olheiro do corinthias eu demorei bastante para pegar ele porque eu queria pagar apenas 9 mil né no máximo aí eu perdi uns quatro cinco leilões desse olheiro pessoal compra muito o olheiro do corinthias e aí eu consegui peguei o fagner eu peguei ele acho que no nível 20 até 22 não me recordo porque bola prata demora um pouco mais para evoluir e o fagner é muito bom no quesito explosão aí vocês viram aqui que no nível 1 já tem explosão alta eu deixei ele no nível 21 22 ficou um lateral bem bacana de se jogar aqui mais um jogador do cruzeiro cruzeiro meio atacante e pé esquerdo fica 100% tiago neves tem combinação free do tiago neves no canal só que depois de alguns dlc alguns dlc né que economia liberou aí a combinação ou mudou ou adicionar mais bolas brancas na combinação aí já não ficou mais tão simples pegar o tiago neves do modo free mas aí comprando olheiro do cruzeiro três estrelas só combinar com meio atacante e pé esquerdo já fica 100% tiago neves então vamos para a partida procurando adversário aqui vou utilizar o meu time completo do brasileirão vou mostrar para vocês a escalação e o time vai a campo então com rafael goleiro do cruzeiro tiago heleno zagueiro do atleta paranaense dedé do cruzeiro egídio que hoje está no cruzeiro fagner do corinthians felipe melo do palmeiras gustavo scarpa que tá no palmeiras tá no fluminense ninguém sabe iago picacho do vasco tiago neves do cruzeiro felipe viseu e paulo guerreiro ambos do flamengo vocês viram que o adversário tem o mohammed salá tem o cristiano ronaldo o time dele tá bem bacana o adversário é peruano vamos torcer para a partida não está com o lego o meu time do brasileirão ficou naquela força do time ficou com duas estrelas aí o time do adversário o adversário é cinco estrelas vamos ver se o sistema ajuda a gente um pouquinho é porque na teoria vai rolar um equilíbrio nessa partida o handicap existe galera mas não é toda hora então se rolar um handicap que vai ficar um pouco mais fácil né para mim jogar só que mesmo assim vai ficar bem complicado encarar esse adversário porque todos os jogadores dele são melhores que os meus nas características né nas habilidades mas vamos para cima dele não tem nada de partida perdida não o viseu tentando deixar com o guerreiro já carimbou o canto guerreiro o goleiro faz uma bela defesa eu tô usando o iago pikachu ali na de mld né ele tá muito rápido eu deu o padrão nele acho que tá no nível 31 a velocidade dele acho que 83 84 só que ele é muito ágil muito rápido mesmo felipe melo não dispensa apresentações tem gente que utiliza ele no time nível 5 de tão bom que o felipe melo tá no espécie o volante cabeceia muito bem ao iago pikachu já tentando rabiscar a defesa o fagner recuperou deixando o gustavo scarpa olha o gustavo scarpa tentou lançamento do guerreiro passei errado recuperou viseu goleiro soltou guerreiro caixa um a zero para o time do campeonato brasileiro paulo guerreiro o nosso artilheiro vamos tentar metralhar essa zaga aí chute do felipe viseu não saiu como a gente queria mas o goleiro deu rebote o paulo guerreiro tava lá no seu estilo artilheiro para deixar o dele o felipe melo salvou mais um ali eu coloquei ele para marcar individualmente o cristiano ronaldo para não tentar para tentar não é não deixar o ronaldo com vida fácil o adversário está com jogadores muito rápidos mais olha o lançamento para o ronaldo rafael salva a gente o tiago heleno já cortou o pikachu para o fagner deixou com guerreiro e a gente deu um passe errado ali muito passe errado nosso time mais um lançamento para o ronaldo vai ser muito complicado marcar isso o adversário tá chegando na frente tocando para trás e lançando por cima por ronaldo como ronaldo tá arrancada muito mais forte do que é o dos meus zagueiros eu tenho que ficar esperto para já deixar o zagueiro bem recuado só que com essa minha tática o meu técnico né o zagueiro não fica tão recuado olha o que eu tô falando mais uma vez o ronaldo pegou sozinho na frente o felipe melo conseguiu salvar o adversário tá forçando muito essas jogadas ele sabe que meus zagueiros não não são tops né no jogo mas o felipe melo tá cortando muita bola ali o tiago neves pelo meio deixou no escarpa tentou lançamento para o guerreiro foi o manolos que chegou cortando ali esse zagueiro é muito complicado de encarar aí o gareth bale olha o alessandro rafael salva felipe melo cortando sofreu a falta foi gol do adversário mas a gente a sofre da rota não tá valendo nada olha o lançamento para o ronaldo o felipe melo tentou chegar mas não não deu a gente toma um empate jogadinha forçada do adversário agora deu ele colheu os frutos né não tem jeito de marcar essa cristiano ronaldo empate o jogo para o adversário é mas vamos lá vamos tentar abrir uma diferença de novo é mais atacante que o zagueiro como é que perde esse lance olha o pogba mandando para o ronaldo de novo mas nessa o rafael estava mais esperto o adversário se ele ficar forçando essas jogadas o jogo todo uma hora ele vai acabar acertando a gente tá enrolado com esse tipo vou tentar acertar a marcação ali no no intervalo mas vai ser bem complicado por questões de habilidades mesmo do zagueiro e ele tenta encontrar alguém para receber e modric controlou pelo meio deixou no pogba debruini gustavo scarpe recupera já lançou o viseu mais um passe errado no nosso time ele está chegando lá vê o pogba tentando lançamento por ronaldo de novo o felipe melo chega cortando confusão na área dedé espana bola vai sobrar com adversário já mandou no bale egídio recupera e já lança o viseu demorou demais para girar o viseu e smoling chegou tomando e recuperou a bola de novo olha o pode baixo o taço para o lado de fora o guerreiro ganha muito essas jogadas de cabeça olha o fagner pela ponta já deixou um para trás mas aí eu empolguei perdi para o pogba tinha que ter cruzado essa bola então até batido para o gol tentar um rebote do goleiro né final de primeiro tempo partida bem equilibrada o placar foi justo né um a um adversário atacou mais mas quando a gente tá com também o goleiro deu um rebote a gente mereceu aquele gol vamos tentar fazer o segundo aqui no segundo tempo mas tá bem complicado time do adversário ele é muito bom e ele marca muito bem também e vamos controlar a bola aqui um pouquinho procurar os espaços o dedé no tiago heleno abriu no fagner lançou o guerreiro mas o manuel já tava nela olha o cortou quase perdeu a bola para o guerreiro Thiago Neves ia roubar aquela bola o Pikachu encostou nela e acabou tirando o Thiago Neves da jogada olha o Modric conseguiu passar ainda confusão chega o dedé tirano já dominou o guerreiro deixou no viseu guerreiro novamente mas o Manolos foi muito mais rápido vai ser complicado armar o contra ataque ali olha o Beio pela ponta já passou do Egidio passou pelo dedé cruzamento Cristiano Ronaldo é gol virada do adversário Cristiano Ronaldo deixou mais um muito complicado marcar o CR7 dava para não ter tomado essa bola do Beio na ponta ele acabou passando cruzamento muito bom Cristiano Ronaldo não perdoou 2 a 1 para o adversário o Pikachu tomou do Salah conseguiu perder de novo Felipe Melo chega cortando Thiago Neves abertura muito boa para o Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa pela ponta deixou um para trás cruzamento corta a zaga De Bruyne afasta e já deixa com o Beio Felipe Melo pelo meio rolou para o Pikachu Pikachu abriu no Fagner Fagner no Guerreiro eu apertei para o Guerreiro mandar de primeiro o Guerreiro foi dominar a bola ainda mas acontece o adversário trabalha na bola Thiago Helene chega cortando deixou no Guerreiro Thiago Neves voltou no Guerreiro lançou o Viseu lá em cima por cobertura na trave pegou na trave que jogada foi essa mano Felipe Viseu mandou para o cobertura mas infelizmente a bola pegou na trave e não entrou vamos ver como o time se comporta após esta substituição imagina só se ele fura essa bola Thiago Helene mandou a bola para frente Guerreiro abriu na porta para o Pikachu Pikachu no Guerreiro e a gente ficou sem a bola olha o contra ataque com o Salah pela ponta Thiago Helene chegou cortando e não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol Mohamed Salah deixou com o Ronaldo no Salah de novo cruzamento Egídio tira perdeu a bola tomamos o gol mas estava impedimento ainda bem que aquele jogador estava bem adiantado porque senão seria o terceiro gol do adversário o ataque começou tinha certeza absoluta de que o gol ia sair de novo me dei mal agora o treinador 77 minutos o jogo começa a ficar muito complicado para a gente a nossa chance de empatar o jogo era com o Viseu mas infelizmente a bola caprichosamente pegou na trave o Egídio tomando do Beio ali Dedé já mandou o passe errado estamos tocando a bola muito errado nesse jogo olha o Beio pela ponta cruzamento afasta Zaga Scarpa já manda para o Pikachu no meio Thiago Neves lançamento para o Guerreiro que que é isso mano faltou um pouquinho para o Guerreiro arrancar sozinho ali Zague estava esperto no lance colocou o pezinho atrapalhou a jogada toda olha o Egídio atrapalhando o Beio o Beio ainda conseguiu passar cruzamento Cristiano Ronaldo tomamos o terceiro gol do CR7 mais uma jogada pela ponta direita e cruzamento por Ronaldo desse jeito fica muito complicado marcar o Ronaldo mas segue o jogo ainda tem partida lá vem o adversário de novo deixou no Pogba Iago Pikachu tomou Paulo Guerreiro já lançou o Viseu agora é só você e o gol Viseu vamos lá golaço Felipe Viseu diminui para a gente 3 a 2 para o adversário aos 88 está bem no finalzinho do jogo já vamos ver se a gente vai ter pelo menos mais uma chance para tentar um empate adversário com o B a gente tomou com o Egidio mas isso o juiz marcou a falta eita juizão atrapalhou o contra-ataque vamos ver quanto que o juiz vai dar de acréscimo um minuto de acréscimo eu acho que não vai dar tempo da gente tentar o contra-ataque adversário cozinhando a bola ali conseguimos recuperar lançamento para o Guerreiro ele ia ficar sozinho mas então é isso galera 3 a 2 para o adversário 3 gols do Cristiano Ronaldo nosso time respondeu bem o time adversário foi era bem superior na questão de jogadores mas dava para ter empatado dava para ter ganhado sim eu vou trazer mais gameplay com esse time porque eu gostei bastante de jogar com a galera da campeonato brasileiro então é isso galera valeu a força tamo junto falou até mais